E em Angra dos Reis, o ministro da Educação, Fernanda Haddad, participou com a presidenta Dilma Rousseff da inauguração de um centro de educação infantil. Para oferecer educação pública de qualidade para crianças de 0 a 5 anos, o governo federal quer construir até 2014 mais de 6 mil creches e pré-escolas em todo o país. É o programa Pró-Infância. O novo centro de educação infantil vai atender 250 crianças de 0 a 5 anos que vivem nas comunidades próximas ao município de Angra dos Reis. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da nova escola e as crianças que já inauguravam a brinquedoteca. A escola também conta com salas de leitura e informática. Segundo a diretora, a construção dessa unidade já era uma reivindicação antiga dos moradores. É um grande sonho dessa comunidade ter uma creche que pudesse então estar amparando as crianças para que as mães pudessem trabalhar e garantir o sustento das suas casas. Várias crianças vieram participar da inauguração. Mariana mora perto da escola e quer fazer a matrícula da filha na creche. Muito bom para a comunidade, para as mães que trabalham que precisam e melhor para todos nós. A escola foi construída com recursos da Prefeitura de Angra dos Reis em parceria com o governo federal. Pelo programa Pró-Infância, o FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, investiu mais de R$ 2,5 bilhões na construção de 4.050 unidades como essa. A meta, segundo o governo, é apoiar outras 1.500 escolas de educação infantil até o fim do ano. Após inaugurar a escola, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância de investir na primeira infância para o futuro do país. Se você tiver um tratamento por uma criança de 0 a 5 anos, que garanta a essa criança os estímulos necessários, que assegure a essa criança acesso, conhecimento, pegar, olhar nos livros, ter brinquedos adequados, ter alimentação, tratamento, carinho e cuidado adequado, esta criança se transforma num adulto cheio de possibilidades de realizar seu potencial. Se nós não cuidarmos das crianças desde o nascimento, depois é muito difícil corrigir as defasagens educacionais. Cuidando desde cedo que a gente tem condição de garantir igualdade de oportunidades para os brasileiros. Para a gente tem condição de garantir igualdade de oportunidades para o futuro do país. Tchau.